Então, dando início aqui à gravação da aula de Laboratório de Projetos Mecatrônicos, turma 10W11. Eu estava explicando aqui que na primeira aula já tem uma atividade, para registrar aqui na gravação, nessa definição de grupo. Tem lá o nome e os detalhes de planejamento. Vou até sexta-feira agora. Na aula passada, o slide que eu atualizei aqui agora, a planejamento atualizado e o link da aula. Então, sempre a gente vai ter, vocês vão ter a possibilidade de rever o aspecto da aula que foi importante para vocês. Na aula de hoje, lembrando que no dia 14 é a próxima aula nossa. A gente vai ter 20 dias de intervalo em função, tanto da semana de engenharia, como em função do feriado de 7 de setembro. Na aula de hoje, vamos abrir essa planilha de atividades aqui. Vou compartilhar aqui a planilha com vocês. Vocês estão vendo aí a planilha? Deixa eu entrar na parte principal aqui. Então, por exemplo, eu já realimentei aqui com a turma. Nós estamos aqui com 13 integrantes. Então, o nome de todo mundo aí que eu copiei da lista de chamada. Já definimos os grupos. Grupo 1, que tem a liderança aí do Vitor. O Vitor está respondendo para o grupo 1. Também já definiu o projeto. Muito legal. Braço robótico 3D com conexão de servidor externo. Bem legal. Tem projeto mecatrônico, tem projeto eletrônico. E aqui é um projeto eletrônico conectado a um servidor externo. Está perfeito. O grupo 2. O grupo 1 é o grupo do Vitor, o grupo do Saúl e o grupo do Bruno César. O grupo 2, que está sendo liderado aqui pelo Gustavo Garcia, vai usar o braço da IBB, da ABB, que tem lá no Mackenzie, com scanner. Legal o projeto também. Espero que o laboratório esteja liberado lá o mais rapidamente possível. Juntamente com o Gustavo Garcia, que é o que responde pelo grupo aqui. Tem o Gustavo Luiz. Tem o Caio Henrique. Todos aqui estão gurus. Então, segundo grupo, legal. Grupo 3. O grupo 3 é o do Gustavo Rochegraff, que também é um alimentador de eneol de estimação. É um projeto clássico aí que a gente tem. Também tem o componente mecânico e acredito que esse alimentador vai estar sendo conectado à internet. Possivelmente, acho que, se não me engano, é um projeto que começou lá em microprocessadores, na oitava etapa. O professor, o líder do nosso é o Davi, tá? Oi? O líder do nosso grupo é o Davi. Tá. Então, no grupo 3, vamos tirar o Rochegraff que acabou de se demitir aqui. Vamos colocar o Davi. Davi com o fio asterístico aqui, tá? Só tenho que atualizar depois lá. Deixa eu já salvar aqui no meu computador. Senão, na atualização, eu acabo não contemplando esse ajuste. Mac. Mestre. Projetos mecatrônicos. Prática. Deixa eu colocar a data certinha aqui. SW11. 24. 8. 20. Ok. E nós temos o quarto grupo, né? Que é o grupo do Fernando e o grupo do Caio César. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Fernando e o grupo do Caio César. Eu acho que é só. Aqui ainda não tem definição, né? Tá sem definição esse grupo de projeto. E também eu não tenho o líder aqui. O Fernando ou o Caio, né? O Caio César. Caio, você tem informações? O Caio tá presente? Deixa eu ver. Caio, tinha uma ausência aqui, né? É o Caio César que tá ausente. O Caio César tá ausente. Fernando, você tem alguma posição, né? Você já definiu alguma coisa? Nós definimos sim, não. Professor, o assunto tá no meu nome ali. Luiz Gustavo, grupo 4. Assunto. O tema do nosso trabalho tá ali. Tá no meu nome, não no deles. Ah, desculpa. Desculpa. 4. Perfeito, Luiz. Desculpa aqui, eu não tinha anotado. Você é o líder do projeto 4. Que é a abertura de janela, né? Através de palmas. Perfeito. Tá, então tudo bem. Ótimo. Todos os projetos aqui estão definidos. Então, o nosso trabalho aqui agora é... O nosso trabalho aqui agora é fazer o planejamento. Que é o que a gente vai continuar fazendo na aula de hoje. Tá, e vocês começarem a trabalhar com a parte prática, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas aulas anteriores. A gente vai fazer aqui toda a orientação. E aí eu vou parar a gravação, tá? E vocês aí vão se acertando, fazendo aí as atividades. Tá, e vou ficar à disposição até o final da aula, se vocês precisarem. Tá? Muito bom. Bom, então a parte de planilha tá ok. Eu vou fechar a planilha. Deixa eu voltar aqui pro Moodle. Voltando aqui pra tela. As atividades. Ok. Bom, planilha de atividade. Aqui eu tenho a apresentação. Deixa eu abrir essa apresentação pra vocês aqui. Só pra gente ver o que a gente vai fazer hoje. Ok? Ok. Na experiência número 13 de hoje, tá? Atividade aqui no Moodle, que a gente acabou de ver. Definiu o escopo inicial, já definimos. Cronograma. Agora você começar a fazer o cronograma. Pode ser o project ou pode ser a planilha. Eu vou mostrar uma planilha pra vocês aqui, tá? Que pode ser usada pra substituir o project. A gente já falou sobre ela aqui. Os recursos de laboratório oficina. Vocês precisam já verificar o que vocês precisam e planejar. Material necessário. Estimativa de recurso. Indicadores, indicadores, tarefas das etapas definidas, principalmente pra colocar no project. E a ACP. A ACP pra você começar a documentar o projeto. Principalmente a entrada no projeto. Essa entrada de projeto, normalmente, ela vem numa empresa do setor de marketing, do setor de mercado. Nós, na engenharia, nas empresas, a gente, normalmente, é um prestador de serviço do setor do cliente. Quem representa o cliente da empresa, que normalmente é o setor comercial. No caso aqui, quem está demandando o projeto são vocês mesmos. Então, vocês vão colocar lá na análise crítica a entrada de projeto, definindo bem o escopo do projeto. Porque lá no final, você vai fechar o projeto comprovando todas as entradas colocadas. Claro que, à medida que o projeto for andando, há também a possibilidade de vocês ajustarem o projeto. Negociarem, no caso, com o cliente. No caso, comigo, né? Então, eu sou o cliente desse processo. Vocês negociam e a gente vai ver o que é viável. Então, aqui tem o Moodle. Voltando aqui para o Moodle. Aqui eu coloquei duas atividades para vocês entregarem. Aqui vai compor a nota do primeiro bimestre de vocês. O primeiro é a planilha inicial do projeto. Que vai ser baseada nessa planilha do template ou no MS Project. Quem for utilizar o MS Project, aí você coloca sempre o PDF. Você pode fazer isso também na planilha. Colocar sempre o PDF do que você vai colocar. Então, aqui, a planilha inicial, eu estou deixando para o dia 27, para você colocar. Então, é uma atividade para vocês começarem aqui hoje, se é que já não começaram. Para entregar até o dia 27, que vai compor a nota de laboratório. E outra atividade é a ACP. Também lá, disponibilizando o template, colocando o nome, o código de todos os integrantes. Quando vocês forem entregar, apenas o líder entrega. Então, não precisa cada um de vocês entregar essas atividades. Apenas o líder entrega, que está ali colocado. Então, eu vou receber quatro projetos apenas. E aqui, na análise crítica, é para você anexar a análise crítica de acordo com o template que eu já coloquei também nas aulas anteriores. Deixa eu ver se a ACP está aqui. Definição do escopo. A ACP está lá na aula de teoria. Você busca na aula de teoria o template. Deixa eu ver se está a mesma. Uma dessa. Vou confirmar aqui no cubo décimo W. Essa sugestão de ACP é um template de sugestão que eu peguei do SGQ da minha empresa. O sistema de gestão da qualidade da minha empresa. Se algum de vocês usa um ACP diferente, ou quiser adequar a ACP, desde que tenha todos os itens da norma, a ISO 9001, que são aqueles cinco itens, vocês podem adequar. Não precisa usar necessariamente essa ACP. A ACP, o template da ACP, está na aula 2, no dia 17. Vocês estão vendo aí. Então, é só baixar aqui. Eu vou abaixar e abrir essa ACP. Ela está no arquivo do Word. No arquivo do Word. Vou compartilhar aqui com vocês. E dá para vocês começarem a preencher. É claro que vocês só vão postar a parte inicial da ACP. Data de análise, requisitante. Requisitante, obviamente, é o professor. Participação do grupo aqui. Vocês vão colocar o nome de todos vocês com código de matrícula. Dados de entrada. Vão colocar o escopo mais detalhado possível do projeto. Dentro do que vocês já pré-definiram ali. Eu coloquei o título. Implicações legais. É difícil, no caso de vocês, ter alguma implicação legal. Mas alguns projetos precisam do ATEL. Alguns projetos precisam, se for para a área classificada de combustível, como é o nosso caso lá, tem que ter o Inmetro envolvido. O TUV é um instituto alemão que também a gente trabalha. O L é americano. Então, se não for aplicado, sempre coloca não aplicado. E se tiver norma, é legal vocês investigarem. Sei lá, tem o projeto do PET ali. Será que o projeto do PET precisa seguir alguma legislação, alguma norma? Os animais são tão importantes, que eu não sei se vocês podem vender qualquer coisa sem ter um controle básico. Então, faz uma pesquisa. Ah, se tem que seguir alguma norma. Dados de projetos similares. Por exemplo, quem, esse projeto do PET, se foi usado lá em... Em microprocessadores. O oitavo W, coloca aqui. Projeto original, microprocessador, tu, o oitavo W. E coloca aqui qual era o grupo, quem acompanha. Recursos aqui adicionais. Você vai ter aplicativo e tudo mais. Aprovação do escopo. Viável ou inviável? Normalmente é viável. Mas poderia ser inviável, se você, logo na análise, já concluísse se ele não fosse viável. E aí coloca uma assinatura do responsável. Um código, inventa um código, um projeto aí dentro da empresa. Comentários aqui, se houver necessidade. Tudo, todo o campo que você não for usar, você coloca. Se for ficar em branco, não aplicável. Não deixe um campo em branco. Auditor, quando ele vai avaliar os registros... Desculpa, acabei compartilhando aqui. Só um segundo. Voltou? Voltou. Por exemplo, não vai colocar lá no comentário, coloca aqui. Não aplicável. Mas nunca deixe em branco. Em registro, nenhum pode ficar em branco. E aqui o planejamento. Esse planejamento é um planejamento que pode refletir. Inclusive, pode chamar o MS Project ou pode chamar a planilha. Ou a segunda planilha tal. Também coloca a lida do projeto, equipe do projeto, data e início do projeto, etapas de planejamento e coloca aqui. De novo, pode chamar o Project. Saídas aqui. Esquema, layout, firmware, etc. Cronograma, se necessário, utilizar o Project ou usar alguma planilha que vocês já utilizam, como template que eu vou mostrar aqui para agora. Aí tem a saída. Essa saída a gente vai avaliar mais para frente. Desenvolvimento, todos os registros aqui, vocês precisam... E essa validação, que é muito importante, que vai ser feita lá no final. No final, vocês vão usar um relatório do projeto. Com certeza, a CP vai ser os principais documentos desse relatório. Então, daqui a pouco, convidei o grupo para fazer isso. Vou voltar aqui para o Moodle. Vocês estão vendo aí? Deixa eu voltar para o Moodle do laboratório. A gente saiu aqui para ver essa CP. Voltando aqui para o décimo W11. Aula, dia 24. Aqui tem a planilha de atividades. Essa planilha era usada pelo professor Lastaus. Ele usou essa planilha como alternativa ao MS Project. Então, eu vou colocar aqui. Vou abrir essa planilha. Vou abrir ela aqui e vou compartilhar a planilha com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês. Ela lembra um pouco a planilha do Project? Desculpa. Acabei tirando o compartilhamento. Quando eu vou apertar ali no Excel. Vamos lá. Mais uma vez. Compartilhando com vocês. para assim. Então, nessa planilha aqui, você tem as datas aqui. Essa data dá para o primeiro semestre. Essa planilha já está ajustada. Por exemplo, se eu mudar a data. Essa data de entrada. Essa data de entrada. Para agosto. Eu vou pôr 15 de agosto aqui. 15 de agosto de 2021. Ela já fica toda ajustada. A partir de agosto, ela vai até dezembro. Vai até dezembro. Ela já está preparada. Aí, você vai colocar planejamento. Aqui, o Lastaus que me prestou essa planilha, ele colocou aqui algumas etapas. Vocês vão, obviamente, colocar a etapa de vocês, que é planejamento. Ele tem a etapa lá da mecânica. Então, tem que impressora 3D, montagem mecânica, o projeto, esquema elétrico, o firmware. Então, vocês vão dividir o projeto de vocês em etapas. Aqui foram colocadas algumas etapas de exemplo. Então, vocês vão colocar isso como se estivesse lá no project. E aí, vocês vão colocar através de barras o tempo. Observe que essa planilha não tem aquele recurso de vincular uma tarefa a outra, como o project tem. É muito útil. Porque uma tarefa não consegue começar sem a tarefa anterior ter sido finalizada. Você não tem esse recurso aqui. Então, você vai ter que sincronizar isso e fazer esse controle. Então, é uma possibilidade de você usar essa planilha. O que é legal fazer hoje? Definir essas etapas aqui. Definir essas etapas e, se possível, com a previsão da data inicial e data final. Lá no project vem direitinho. Você cria uma etapa, ele coloca lá a data inicial e a data final estimada. E também pergunta se tem algum vínculo com alguma outra tarefa. O project é muito mais completo nesse aspecto. Recomendo fortemente a vocês de vocês usarem o project. Não sei se no McKinsey tem. Acredito que não tinha, pelo menos no laboratório. Mas vocês dão um jeitinho aí e acabam usando o project. É muito importante isso para vocês. Para vocês terem uma ferramenta profissional aí e que todo mundo usa. Tanto que algum de vocês aí na aula de teoria comentou comigo que eu estava usando. E, claro, não podia tirar da empresa. Não pode usar o project da empresa para isso. Lá, se você tiver o project disponível, você pode até criar um projeto. Pode deixar lá. E aí, depois que você for apresentar o project aqui, você apresenta só o PDF. Depois você apaga. Também dá para usar quem tiver o project disponível na empresa. Estou voltando aqui para o compartilhamento. Então, eu pediria para vocês fazerem essas atividades hoje aqui. Voltando aqui ao... Deixa eu minimizar aqui. Bom, aqui as tarefas que nós já colocamos. Essas tarefas estão aqui previstas para o final de semana. Por isso que eu vou agora reservar. Nós temos ainda 50 minutos de aula. Eu vou reservar para vocês aí em grupo. Eu vou parar a gravação daqui a pouco. Para vocês preencherem tanto a ACP como preencherem a planilha inicial de projeto. Podem usar essa planilha. Se definirem que vão usar o project, vão usar o project de vocês aí, ou da empresa de vocês, vocês postem depois. Primeira tarefa é a planilha. Template da planilha do Excel disponibilizada, ou o MS Project. Nome de todo mundo. Eu não coloquei PDF aqui, mas vocês podem enviar em PDF se quiser. Não enviem no project. Não enviem o arquivo do project para mim, porque eu não tenho project no meu computador aqui em casa. Só tenho project na empresa. Então, quando tiver que mandar, deixa eu até editar isso daqui. Vou pedir para mandar em PDF. Senão o pessoal ainda... Utilizando o template, encher e fazer a planilha inicial. Colocar o cabeçalho. Enviar o arquivo no formato PDF. PDF. Aqui. Vamos ver aqui a análise crítica. Análise crítica vai ser no Word, né? Ah, mas eu também... Ah, aqui já está no formato PDF. Enviar no formato PDF. Então, está legalzinho aqui. Então, é importante que na aula de hoje, vocês fechem esses dois documentos. Se tiver fechado hoje, não tiver revisão, vocês já podem postar. E, obviamente, ele vai compor a nota de laboratório juntamente com a apresentação do projeto. E na próxima aula, que vai ser depois do feriado, aí eu já vou ter realimentado isso com vocês. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui. Para a aula que vem, que é no dia 14, não tem nada. Então, está bom. Bom, o nosso objetivo aqui... Os grupos já estão formados. Os temas já estão escolhidos. Então, eu vou agora... Peço para vocês, vocês podem fazer isso aqui durante a aula. Eu vou ficar de plantão aqui. Só não vou ficar com o microfone aberto. Vou fazer outras atividades aqui. Mas eu vou ficar como se estivesse plantão no laboratório. E qualquer um de vocês que tenha dúvida, é só me chamar. Aqui, que a gente entra. Para a gravação desse momento. Para a gravação. Para a gravação.